Nota Games de volta, rigorizado, lembrando que o vídeo vai ser patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol E vocês podem baixar no iOS ou também no Android, que o link vai estar aqui na descrição, é só clicar e baixar, beleza? Gurizado, então, vamos falar sobre narração do PES 2020 Vocês estão vendo aí na imagem o Milton Leite, que é o atual narrador do PES 2019 Então, mano, olha aí, ó Então, gurizada, atualmente o narrador do PES é o Milton Leite E muitos aí já queriam ter a reformulação disso, que fosse outro narrador no lugar dele, né, do Milton Então, gurizada, temos informações aí pra trazer pra vocês sobre isso, beleza? Então, primeiramente quero falar sobre a narração atual do PES, né Que muitos reclamam da narração do PES por o seguinte motivo Primeiramente, a narração do Milton Leite é espetacular, é boa demais O cara é um baita narrador, digamos, na vida real, né Quando ele narra aí nos jogos da Sport TV Mas no PES muita gente reclama Assim como reclamaram do Silvio Luiz O que fez o Silvio Luiz deixar o PES Que eu também é outro narrador que eu sou muito fã Mas, mano, não é culpa deles Não é culpa deles isso Porque eles recebem um script pra eles lerem São poucas falas que eles têm que falar, né, gravar Então, essa narração deles é meio que robotizada por esse motivo Não é culpa deles, é culpa total aí da produtora que faz as gravações pra Konami E da Konami, né, que não possibilita que eles tenham mais falas Que seja algo mais natural Então, agora vocês querem saber Pô, tá, beleza, tudo isso Mas e quem vai ser o narrador? Então, gurizada O narrador vai continuar sendo Milton Leite Isso mesmo, gurizada Vai continuar sendo ele Foi confirmado pelo meu parceiro aí, Mano Elba O canal dele vai estar aqui na descrição também Ele perguntou diretamente lá no Facebook dele Quando que ele vai Se ele vai continuar, né Sendo o narrador do PES E ele respondeu que sim, vai continuar sendo o narrador Inclusive, em março agora começam as gravações E foi pedido também para que seja algo mais Com mais falas, mais diferenças Não seja tão robotizada E que nas edições ali Eles já melhorem bastante No quesito de sincronia E também de informações, né Porque às vezes eles falam umas coisas nada a ver E seria bom ter umas informações Ah, tá jogando ali com o Grêmio Falar umas coisas do Grêmio Ah, curiosidades Do Barcelona Do Chelsea Sei lá, qualquer time Ou dos, nem que seja só dos licenciados Liverpool Ah, ah Liverpool O Barcelona PSG, etc, mano Os clubes que são licenciados Schalke E por aí vai Então seria interessante Se tivesse Como eles Fazerem Essa Implementação De informações Durante as gravações, né Colocar mais informações Não ser mais tão robotizado E ser mais Levemente Falado Como se fosse algo mais natural Então Basicamente é isso Curiosidade O vídeo não vai se alongar muito É mais para trazer essa informação Para vocês Espero que vocês tenham gostado Ou se não gostaram Também comentem aí abaixo Mas deixa o like no vídeo De qualquer forma Se gostaram ou não gostaram Da informação Porque o like Ou o deslike Não vai para o Milton Leite E nem para a Konami Vai para mim É para o meu vídeo Então Deixa o gostei aí, gurizada Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Porque o YouTube Está me, ó Me dando aquela Sabe E não está mandando notificação Para todo mundo Então isso aí Está me prejudicando bastante Então não se esqueçam de Ativar as notificações Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou E Fui Tchau 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 Tchau